Hoje está no solo em vez da sombra? É, hoje não. Hoje nós temos que procurar o sol. Quanto mais sol, melhor. Senão dá que nem o Alfredo, primo do Tonho. O que que deu? Esse dia foi na bodega e chegou em casa e dormiu embaixo do barracão. Só purga. Nossa! Pense o purguedo. E no outro dia cedo levantou, enciou o cavalo e ia para a bodega. Fazer mais umas negociadas lá. E ainda no trotinho a cavalo. De repente o purguedo vai trepando nele e ele coça daqui, coça daí. Ele tinha a garruncha, ele pegou a garruncha, deu uma coçada assim. Viu que as purgas pararam. Abri o zíper e deu uma olhada. Todas as purgas com as mãozinhas erguidas. Se assusta. Ah, mas o que me incomodou? O fusca outro dia quase vendi. Por que que deu? Mas começou, eu saia de noite e ele ficava escuro, apagava as luzes. Era cada vez que acelerava, ficava escuro. Levei no eletricista, não adiantou nada. Levei até no jãozinho lá e não conseguiu achar o problema. Credo, e se não arrumar lá, não arruma. Não. E eu saia, se eu andasse devagarinho, beleza. Mas dava uma acelerada, escurecia. Eu achei que era a bateria fraca. Troquei a bateria também, não adiantou nada. Daí levei no outro cara que entendia. Ele desmembrou o mistério daí. O que que tinha? O problema é que o meu fusca era muito veloz. Quando eu acelerava bastante, ele ultrapassava os farol. Tio e sobrinho Yee-hoo!